Um novo Brasil já começou. Começou nas redes, começou nas ruas. Começou não apenas pelos 20 centavos. Começou porque precisávamos dedubar um governo corrupto, incompetente e que nos roubava a liberdade. Mais Brasil, menos PT! Mais Brasil, menos PT! Começou porque estava no seu coração, desde sempre, adormecido, mas acordou. Maria, Maria do Rosário. Não aguentamos mais essa forma velha de fazer política, essa defesa de regimes comunistas. O Brasil investe no Porto e em Cuba. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Um Brasil próspero, democrático. Um Brasil livre. Fenômeno de votos aqui no Rio Grande do Sul. Deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, Marcelo Van Raten. E conquistou aí 349.855 votos. Empresamos poderosos, dependemos sem hesitar nossos princípios. E o próximo congresso será melhor, melhor e melhor. Esta é a nossa responsabilidade. Viva o Brasil por um novo Brasil, uma nova Câmara. Muito obrigado. Este trabalho não pode parar. Conto com o teu voto. Marcelo Van Raten, deputado federal, 30-30. Coragem e coerência a favor do Brasil.